Em relação a um cadáver encontrado nas águas do rio Mearin na última sexta-feira, em uma localidade conhecida por Zilur, zona rural da cidade de Trisdela do Vale, conversamos com o Tenente Henrique do Corpo de Bombeiros, que juntamente com sua equipe participaram das buscas. Acompanhe. Nós recebemos um ofício da Polícia Civil. Esse ofício solicitava que o Corpo de Bombeiros desse apoio, pois o corpo estava em difícil acesso e a Polícia Civil não conseguia alcançar. Nós deslocamos para o local da ocorrência. Era uma situação em que alguns falavam de corpo, mas quem avistou não entrou em contato. Eram informações desconexas. E aí, juntamente com a Polícia Civil, saiu a nossa guarnição, composta por mim, o Tenente Henrique Cabo Cerejo, o Bombeiro Civil Lima e os investigadores, o Ednaldo e o Nilson. Nós saímos hoje por volta de 8h30 da manhã e, conversando com alguns populares, conseguimos contato com o povoado Conceição, no povoado Conceição, e com pescadores. Localizamos o corpo por volta de 11h da manhã. O Tenente, em que situação esse corpo foi encontrado? O corpo se encontrava já sem a cabeça, estágio avançado de decomposição. Os ossos dos pés e das mãos já estavam expostos, muito mau cheiro, e o que eu tenho a afirmar é estágio avançado de decomposição. O serviço de remoção foi difícil? Ele estava preso em alguns galhos, tivemos que retirar dos galhos, ter cuidado para preservar ainda o corpo, para que a Polícia Civil, na presença dos investigadores, fizesse a possível análise do corpo, e conseguimos retirar o corpo da melhor forma possível. Há informações de populares que esse corpo poderia estar lá desde o domingo. Como o senhor já disse que estava em um estado avançado de decomposição, essas informações têm cabimento? O que acontece é que um corpo, uma pessoa quando se afoga, ela fica abaixo das águas e aí ele vem a submergir por aproximadamente 24 horas. Mas isso não é uma informação precisa, pode ser 24, 48, 72 horas. O que eu tenho a afirmar é que o corpo estava em elevado estágio de decomposição. Mas a gente não pode precisar ao certo a quantidade de dias que ele se afogou. Depois de todo o serviço prestado pelo corpo de bombeiros aqui de Trisela do Vale, o caso foi entregue para a 14ª Delegacia de Polícia Civil, a partir de agora investigar a situação. Exatamente. Na verdade, os investigadores participaram da ocorrência, foram conosco no bote, viram o corpo, analisaram o cenário, trouxemos o corpo junto com os investigadores, e aí em terra firme, os investigadores da Polícia Civil tomaram as devidas providências.